Nas últimas semanas, muito se falou sobre as manifestações de 15 de março, que são apoiadas por Bolsonaro e que pedem o fechamento do Congresso Nacional. O assunto está longe de ser uma novidade, afinal, em 18 vezes, o parlamento brasileiro já foi fechado, sempre por ditadores. A primeira vez na história do Brasil que o parlamento foi fechado foi em 1823, quando, depois de muitos confrontos com os deputados, Dom Pedro I resolveu fechar a Assembleia Constituinte, prender e exilar alguns deputados e fazer ele mesmo a Constituição. O próprio imperador, então, resolveu colocar na Constituição de 1824, a primeira da história do Brasil, o poder do imperador de dissolver sempre que quisesse o parlamento. Esta prática foi seguida à risca pelo filho dele, Dom Pedro II, que fechou o parlamento 11 vezes, sempre que considerou que a disputa entre os deputados e o governo estava em um nível elevado demais. Só que o estilo de estatorial parece ter ficado no sangue dos brasileiros, pois, mesmo com a República, a atitude continuou sendo adotada, sempre que o Executivo se achava contrariado. Ainda com o Marechal Deodoro da Fonseca, em 1891, ou seja, apenas dois anos depois da proclamação, o Congresso foi fechado, pois Marechal Deodoro entendia que precisava aprovar reformas urgentes e que o Congresso iria atrapalhar. A medida acabou não dando certo e Marechal Deodoro da Fonseca acabou sendo o forçado a renunciar. Getúlio Vargas foi outro a repetir a estratégia. Apesar de ser admirado por muitos, não dá para negar o lado ditatorial e golpista de Vargas. A primeira vez que ele fechou o Congresso foi em 1930, com o governo provisório, quando ele chega ao poder após dar um golpe. Ele foi forçado a reabrir o Congresso em 1932, mas volta a fechá-lo em 1937 e o deixa fechado por nove anos. A alegação desta vez de Vargas era de que estava protegendo o país de um suposto golpe comunista incentivado pela União Soviética. Depois disso, o Congresso só volta a ser fechado na ditadura militar e isso ocorre em mais três ocasiões. A primeira foi em 1966, quando o Castelo Branco decretou recesso por um mês para conter um agrupamento de contra-revolucionários. Afinal, os ditadores militares consideravam o golpe de 64 uma revolução. Dois anos depois, Costa e Silva lança o AI-5 e também fecha o Congresso com o objetivo de combater ideologias contrárias às tradições do nosso povo. Por fim, ainda teve Geisel, em 1977, que decretou o fechamento do Congresso, pois os deputados recusaram uma emenda constitucional enviada por ele. Nos últimos anos, estimulados por correntes antidemocráticas, muitas pessoas pedem e até vão às ruas pedindo o fechamento do Congresso Nacional. Só que por mais que existam muitos deputados e senadores corruptos e incompetentes, a saída nunca vai ser matar a democracia e concentrar os poderes no Executivo, como deseja Bolsonaro e seus aliados, principalmente porque muito da crise que vivemos hoje passa exatamente pela má condução do Executivo. Só que ninguém pode dizer que está surpreso. Afinal, ao longo da carreira política, Bolsonaro diversas vezes apoiou a ditadura, criticou a democracia e, em algumas entrevistas, até alegou que, se fosse presidente um dia, iria fechar o Congresso. Em pouco mais de um ano, o presidente também desrespeitou o que diz a Constituição em diversas ocasiões, como no caso mais recente, em que divulga o vídeo em que apoia o fechamento do Congresso. E o principal é que uma das maiores correntes que circula entre os apoiadores de Bolsonaro que vão para a manifestação é de que isso seria possível através do artigo 142. No entanto, isso é mais uma das fake news. Não existe nenhum meio legal para fechar o Congresso Nacional, como tinha, por exemplo, nos tempos de monarquia ou no começo da República. Para fazer isso, Bolsonaro teria que seguir os passos dos ídolos deles, dos ditadores militares que deram um golpe. Quanto ao artigo 142, que fala sobre as Forças Armadas sob a autoridade do presidente da República, as correntes ignoram que o uso das Forças Armadas também precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. E tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!